É MC Mateuzinho e os meninos da P4 Eu tava solto na pista Pensei que já tinha zeradas top Foi amor a primeira vista Deve ser miragem, só pode As pátis pedindo funk, ela Jorge das antiga As menas de sair salto e ela short e botina Peguei um risco e joguei no copão E ela me olhou e já tô pronto pro bote Hoje eu tô querendo o agroloque Ô menina que vem do interior Ô menina que vem do interior Galopa, 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 galopa o popô Galopa, 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 galopa o popô Ô menina que vem do interior Ô menina que vem do interior Galopa, 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 galopa o popô Galopa, 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 galopa o popô Oh, 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 oh Besos, 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 vamos